Eu me coço e saio fora Pensamento tá doente Vida inteira pela frente Câmbio, quadra, marcha, freio Olhozinho na corrente De camisa amarelinha Com a magrelinha invocada Cisco no olho, olha a brincadeira Guidão torto, roda amassada Ou de qualquer maneira E eu assumo o risco E despisto como eu riso Na maciota, na boa Não vou ficar amagando o toco Que a maldade corre solta Chinelo na maior categoria Estilinguando nas ladeiras Se ajeitando com o dia E me esparrando Pelos buracos e histórias Liso, sinto o mel na mente Sendo doce da vida nas sementes Lindo e leve vou levando Com a cabeça fria e o pé quente E o coração bombando Bombando, 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 bombando Acendendo as ideias Põe seco nas canárias É viver na madrela É viver na madrela Acendendo as ideias Põe seco nas cadrelas É viver na madrela É viver na madrela É viver na madrela A, põe fogo nas carmelas F, V na madrela F, V na madrela A, sentem duas ideias A, põe fogo nas carmelas F, V na madrela 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 F, V na madrela